Eu já estou acostumado com a pernilha Estava esperando o Paca É o negro nosso piloteiro Lá naquela posição E aqui é tudo flutuante Tudo flutuante Vamos aguardar agora Faz o buraco Vai começar a gravar Aqui é o buraco Esse é o buraco O peixe sai daqui e eu estou segurando a linha Estou segurando a linha O peixe na hora de puxar você vai lá embaixo e puxa de uma vez e vem puxando e puxando E o peixe sai daqui desse buraco Agora ele vai fazer a técnica Olha lá Espera aí Ele põe a vara Na isca E desce Vai ainda lá Está vendo? Olha E puxa de uma vez E deixa o peixe lá embaixo A isca, né? Quase, hein, cara? Quase, hein, cara? Fez o capo Quase que eu é banheiro do meu Caramba Cadê o peixe? Cadê o peixe? Eu não posso largar a câmara? Hã? Esse é a medida? Dá E aqui, é cachavo, amigo? Cachavo É bom aí, amigo Parabéns Ó, 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 ó Que bonito, coxa Maioso, tá? Tá aqui Tá pesado? Tá pesado? Tá, tá também pesado Que aí? Está de furinguinha da bocadilha Aí, tá aí? Eu vou desastar todo mundo Peraí, peraí, peraí Você jurou, né? Vai Tomou 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 Vai Mereceu tudo Eu tô com a mão na peça Tomou Hoje é o último dia, mesmo Só pra comprar Um dia, né?